Quem tá tendo problema é a professora que tá aqui comigo, eu vou agora entrar nesse assunto da professora Jane. Você recebeu esse vídeo pelo WhatsApp? Muita gente recebeu, não adianta, eu já recebi alguns pedidos aqui de pessoas. Ah, compartilha aí pelo WhatsApp, não dá pra compartilhar, coisa que é séria e envolve uma vida, viu? Professora Jane, deixa eu apresentar ela agora, eu vou conversar com a senhora. Tudo bem, professora Jane? Oi. Tudo bem? Na verdade eu não estou bem. Não, né? Não, com toda essa situação que está acontecendo, eu vim aqui para colocar realmente a verdade pra vocês. Ok, verdade, então eu vou fazer um desafio pra senhora, já que é pra nós esclarecermos todos os fatos. A senhora não se importa de vir aqui? Não. Eu quero te mostrar uma imagem que eu recebi. E aí, já que a senhora está disposta, vamos lá, e a professora veio rápido, ela tá realmente furiada. Tudo bem, professora? Muito obrigado pela presença, tá bom? Eu te agradeço. Eu vou pedir pra senhora ficar desse lado aqui, por favor, tá? Sim. Desse lado aqui. Pode ficar aqui de frente pra mim? Aqui, fica à vontade aqui. Vou mostrar um vídeo. Eu quero ajudar a professora Jane a esclarecer esse fato. Essa aqui é a senhora, certo? A anterior sou eu. Volta, volta pra mim, vamos lá, me acompanha aqui. Essa aqui é a senhora. Essa sou eu. Essa foto é sua. E essa foto aqui é sua também. Essa é minha também. Aquela foto anterior, que a senhora está com alguém, foi tirada onde? Volta com a foto anterior agora, produção, por favor. A foto anterior. Essa aqui tinha acabado. Não essa, a foto que tinha acabado de ir ao ar. Por favor, essa foto aqui. Foi tirada onde? Essa é eu e meu marido. Seu esposo. Nós preservamos o rosto do seu marido aqui, porque, veja bem, ele foi um baita de um parceiro seu, né? Ele está sendo, porque ele sabe que eu estou falando a verdade. Ele realmente foi um homem admirável. Ele é um homem de verdade. Ele tem carinho, respeito, ficou do lado da esposa, você vai entender por quê. Sim. Agora sim, me dá o WhatsApp. Quero mostrar pra vocês que bronca é essa. Aqui no WhatsApp, prestem atenção, que bem em cima nós temos assim, ó. Jane, diretora. Eu quero te pedir uma coisa, Jane. Essa foto aqui de cima é sua? Essa foto aqui sou eu. Essa aqui é você. Essa foto aqui em cima, Jane, diretora. Sim. Vamos lá, eu quero ler agora o que tem neste Instagram, nesse WhatsApp. Sim. Oi, supostamente é a senhora aqui, né? Oi, por que você mandou aquele vídeo que nós fizemos sábado à noite? Sacanagem sua. Ainda postou em todas as redes sociais, quis pagar de pregador, mas vai ter consequências, viu? E aí a pessoa supostamente te responde e vem uma outra mensagem. Olha isso, seu palhaço, filha da mãe, blá, 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 blá. A pergunta que não cala, a foto que está aqui em cima é da senhora. Sim. Mas este WhatsApp é seu? Não. Ou isso é uma montagem? É uma montagem. Isso é uma montagem? Isso é uma montagem. Deixa eu falar uma coisa pra você que está em casa. É possível fazer esse tipo de montagem? A senhora não tem nada a ver com essa história? Nada a ver com essa história. Inclusive, eu estou disposta a fazer uma perícia junto com o delegado Amadeu, que já constatou que não sou... Isso aqui não sou eu, entendeu? E eu vou fazer uma perícia e vou voltar aqui ainda com as provas do perito final. Alguém tentou ferir a sua dignidade, isso é fato. Sim. Alguém tentou te prejudicar. Sim. Por quê? Eu sou uma pessoa pública, envolvida com política. Eu já me candidatei em 2015, fiquei como diretora por seis meses e depois, por alguns problemas lá que aconteceu na escola, eu fui obrigada a sair. Já tivemos um boletim anterior, né? E agora surgiu uma outra situação. A senhora quer falar por que eu fui obrigada a sair dessa escola? Pode ficar um pouquinho mais perto aqui pra mim? Chega um pouquinho mais. Por favor, isso. Fica à vontade aqui. A senhora quer falar ou não por que eu fui desligada dessa escola? No momento eu gostaria de deixar esse assunto à parte, porque está sendo investigado ainda. Ok. Mas pra que fique claro, não tem nada a ver com escândalo sexual, não tem nada a ver uma história com a outra, certo? Não. Então eu sou uma pessoa pública, né? Recentemente eu consegui um dinheiro para um menino lá do nosso bairro. Ele estava tendo degeneração dos músculos, né? Precisávamos de 140 mil reais. Eu consegui parcerias. E uma das parcerias que eu fui atrás, é um time, não falarei aqui, né? Não sei se pode ou não pode falar. Fique à vontade. O Atlético, ele conseguiu uma partida lá, a meu pedido, e nós conseguimos 90 mil reais pra ele. O menininho foi para a Barcelona, voltou, né? Mas isso tem alguma coisa a ver com esse escândalo aqui ou não? Em relação a... por eu ser uma pessoa pública. Acredito que tenha uma pessoa que está agindo de má fé, querendo denegrir, destruir a minha imagem. Você desconfia de alguém, professora Jane? O delegado Amadeu já está ciente da situação. A gente desconfia, ele já está atrás da pessoa que quer denegrir a minha imagem. Amadeu Trevisan, delegado de polícia aqui da região da Grande Curitiba. Ele atua em São José dos Pinhais. Sim. A senhora disse que já está atrás desse rapaz. Então você desconfia de alguém? Sim. É um homem ou uma mulher? Homem. Um homem? Sim. Ele já foi aluno seu? Não. Não. E por que ele quis fazer isso? Por motivo de denegrir a minha imagem mesmo, acabar comigo. E qual é o objetivo dele em fazer isso? Os motivos o delegado está procurando para ver se é mesmo e vai esclarecer quando a gente descobrir. Ok. Antes de eu falar um pouquinho mais do lado pessoal, deixa eu esclarecer uma outra história aqui. Você acabou de falar para mim que essa foto que está aqui em cima é sua, mas que essa conversa não é sua. Isso aqui foi uma montagem e é muito simples. Você coloca, salva nos seus contatos o nome de alguém, pega a foto dessa pessoa, coloca lá e depois disso que teve uma conversa com ela. Isso é tão simples fazer no Instagram ou no WhatsApp ou no Facebook. Muita gente faz para acabar com a vida de alguém. Tudo bem, isso aqui não é seu. Não. Agora, esse vídeo aqui, esse vídeo que vazou, muita gente recebeu hoje, está a maior febre no Brasil inteiro. Isso aqui é a senhora? Não, não sou eu. Não é você. Não sou eu. Não é, pronto e acabou. Pronto e acabou. Por respeito, obviamente que eu não vou mostrar esse vídeo, até porque o horário não permite, não tenho intenção nenhuma de mostrar esse vídeo aqui para vocês. O que eu quero esclarecer é que é um vídeo com cenas pornográficas fortes. Aí alguém, então, encontrou uma mulher que tivesse uma silhueta parecida com a da senhora e fez uma montagem, é isso? Sim. A senhora pode ficar de lado, por favor? Posso, sim. Essa mulher de lado aqui parece com essa mulher de lado que está aqui na tela? Vamos mostrar agora a outra parte, que é essa foto que está aí. Parece? Na minha opinião, se parece, mas não é a senhora. Dá para perceber que não é a senhora? Eu não estou aqui como seu advogado, mas para mim não é a senhora, não. Não, não sou eu. O vídeo, quando eu fiquei sabendo que estava rolando o vídeo, eu falei, eu estou tranquila, não fiz vídeo nenhum. Qual que foi a reação do seu marido? Ele, é assim, a Mariana Machado, que é uma aluna minha, encaminhou esse vídeo para mim. Quando eu cheguei na minha casa, eu olhei para ele e falei assim, dá uma olhadinha nesse vídeo. Ele falou, credo, Jânia, mas por que você está mostrando esse vídeo? Porque estão dizendo que sou eu. E a reação dele? Ele ficou assustado, eu não acredito nisso. Quem será que está fazendo? Falei, alguém que quer denegrir a minha imagem porque eu sou uma pessoa pública, política. Então alguém chegou para você e falou, Jânia, está rolando um vídeo no WhatsApp, uma conversa sua aí, estão acabando com a tua imagem. Depois de quanto tempo que você descobriu isso, que você procurou a polícia? Nossa, já no mesmo dia. Foi assim, primeiro eu recebi o vídeo e eu não sabia que tinha essa montagem ainda. Foi na sexta-feira eu recebi o vídeo, fui até lá, eles falaram assim, mas não tem como provar que estão falando sobre você. Aí eu voltei para a minha casa, quando foi no outro dia, a Mariana Machado, que está comigo ali também, encaminhou isso para mim. E aí eu mostrei para o meu marido também, e aí o vídeo que ele já tinha visto, tiraram o print da capa e ele já viu de cara que não era eu. Quanto tempo que você está casada, Jânia? Eu estou casada há sete anos. Sete anos. Vocês têm filhos? Não temos filhos. Não. Não. Foi um amor sempre pautado na confiança. Sim. Estão juntos nesses sete anos, é um casamento que você, pelo seu olhar, você tem um respeito muito profundo para o seu marido. Sim, claro. Olha, gente, veja bem você que está me assistindo. Quantos homens que às vezes não tem motivos nenhum para falar das mulheres, e um homem que às vezes é imaturo, sabe, imaturo, ele chega e olha para a mulher, ah, sua isso, sua aquilo. Ele quer brigar com a mulher, ele usa palavras ofensivas. Quantos homens que eu conheço que fazem isso, que às vezes as mulheres reclamam? E o teu marido, ele tinha, entre aspas, entre aspas, porque ele tinha motivos para reclamar ou para desconfiar? Não, ele ficou do seu lado. Do meu lado. Do seu lado. E esse vídeo, ele está no site, né, não sei se eu posso falar. Ele está no site lá. Não precisa falar o site. E ele, e não é meu, tanto é que fala assim, no vídeo não tem como fazer montagem, porque acham que sou eu, mas não existe montagem no vídeo. O que tem montagem é aqui, ó, nesta foto que tem a montagem. Eu estou vendo em você uma mulher ponderada, está aqui para definir e defender a sua integridade. E o seu marido, como é que ele está se comportando em casa? Ele está assim, tão sereno quanto você? Sim, ele está me dando todo o apoio necessário que eu preciso, sim. Ele tem recebido, de repente, mensagens de amigos? Tem recebido e nós estamos registrando tudo. Eu fui no cartório, fiz uma ata notorial e todos os prints que estão, as pessoas dos grupos que estão falando que sou eu, eles vão responder judicialmente, juntamente com o delegado Amadeu, que vai chamar um por um. Porque, é assim, eu como professora também quero que sirva de lição para as pessoas. Ok. Você falou de uma coisa importante, Jane. Quando alguém te ofende no WhatsApp, você tira um print, pode procurar a delegacia, depois, com esse boletim de ocorrência, você vai até o juizado especial, você pode pedir uma indenização por danos morais. Eu fiz resumidamente aqui para não me estender. Mas, você falou que está recebido o apoio dos seus alunos? Eu tenho recebido o apoio dos meus alunos da direção escolar, todos estão comigo. Eles estão compartilhando todas as matérias que outras emissoras também vêm fazendo e estão do meu lado, sim. Tanto é que, quando saiu, alguns alunos ficaram me perguntando e eu fui esclarecer de sala em sala. A CE, de Secretaria de Educação, esteve hoje pedindo uma posição da direção da escola. E a direção da escola falou, Jane, a gente está cuidando de tudo com muito carinho, porque a gente sabe que não é você. Jane, tem uma outra situação. Agora, eu falei que estava recebendo imagens. Eu tenho uma outra imagem aqui. E eu não sei se ela é constrangedora para você ou não, mas já que você se dispõe a esclarecer todos os fatos, não dói perguntar. Não. Você postou uma fotografia com uma cicatriz na sua perna? Eu, na verdade, é exclusivo o que eu estou fornecendo para vocês agora. Atenção, hein? Informação exclusiva, portanto. Você tem uma foto, o que diz essa foto? Qual foto? Você tem uma foto com uma cicatriz na sua perna, não sei. Sim, eu mesma tirei, fiz ali, que eu tenho na minha parte interior aqui. Eu posso mostrar? Pode. Porque toda a imagem tem uma informação por si só, vamos lá. Porque a mulher tem silicone e eu não tenho silicone. Espera aí, o que é isso aí? Essa aqui é uma cicatriz que eu tenho na minha perna. Isso aí é a parte da sua coxa? Isso, na parte interior. Ok, é a parte interior. Sim. Atenção, gente, veja bem. A Jane, para se defender, olha até onde ela foi. Ela tirou uma foto aqui da parte de dentro da coxa dela, certo? Que tem uma marca comprida, essa aqui é o que foi? Sim, quando eu era criança, eu subi numa árvore, embaixo tinha uma cerca e eu caí. Uau. E ficou essa marca. Então, e você deu pontos aqui ou não? Na época, não, né? Na época não, né? Meu pai amarrou um pano. Mas ficou uma marca de cima e embaixo. Tem quantos centímetros aqui? Ai, não sei. É grande, né? É grande, né? É grande. Observa aqui que tem mais de um palmo. Aí, o que a Jane está dizendo? Neste vídeo que viralizou, e por ser um vídeo pornográfico, claro que aparece direitinho as pernas da mulher lá. E aí você está confrontando o vídeo com essa foto. Sim, até que sai a perícia lá, eu vou adiantando. Porque tem pessoas que agem por maldade, olham o vídeo e falam, é você. Meu Deus, o vídeo está lá naquele site há mais de três anos. Se a pessoa parar e ouvir, escuta no fundo o barulho espanhol, a língua. É só observar. Tá. E aqui não tem nada a ver contigo. Não. Você falou de uma outra coisa também, que era a questão do silicone. Sim, eu não tenho silicone e a mulher ali, quem está assistindo o vídeo, vê que ela tem silicone. Agora eu não vou poder mostrar que eu não tenho silicone. Não, eu confio em você. Essa mulher que aparece no vídeo tem silicone. É, eu não tenho. Você assistiu o vídeo, lá tem silicone. Lá tem silicone. Você não tem. Não tem silicone. Ok. E teu marido está absorvendo tudo isso e está te ajudando a esclarecer tudo. Ele está do meu lado quando o amor não é nada que destrua. Exatamente. Até porque ele confia em você, né? Eu observo que você está aqui, responde tudo na hora, não pensa para responder. É uma atitude, na minha opinião, uma atitude corajosa e de quem tem inocência, gente. Mas, Jani, eu estou procurando ter todo o respeito por você, porque você é uma mulher casada e de respeito, mas eu estou observando que você está assim, se segurando, para não falar, para não... parece que a tua vontade é pegar alguém pelo pescoço, né? Como é que está sendo para você enfrentar esse turbilhão? Está muito difícil, mas eu confio na justiça. A doutora Amadeu diz que vai seguir firme comigo nas investigações, né? Porque, hoje em dia, para a gente acusar alguém, a gente tem que ter provas, se não fica ao contrário. Então, a gente tem que ter provas concretas. Porque mesmo, olha só, mesmo eu indo com o vídeo lá falando, ó, falaram de mim, eu tinha que apontar um culpado. Falei, meu Deus, e agora? Olha, por trás de toda a fortaleza, existe o coração de uma mulher frágil. Já chorou muito à noite? Ah, sim, lógico. O que que te faz chorar nessa história? Saber que eu sou uma educadora, professora, séria no meu trabalho, e ver meus aluninhos e a minha família triste, porque tudo isso está acontecendo, né? E um aluno ontem, professorinha, eu estou do seu lado. Eu já falei para minha mãe que não é você. Aquilo corta o coração. E eles estão do meu lado, falando que estão torcendo por mim. Os meus alunos estão mandando mensagens. Inclusive, eu quero agradecer o apoio de todos os meus alunos, tá? Da minha família, do meu marido, que eu amo muito, e também quero agradecer o doutor Amadeu, que está do meu lado, me ajudando, e que já até prestou entrevista já para algumas emissoras. Eu vou parar de falar aqui, de fazer pergunta, porque eu acho que você vai chorar. Você está, o coração é super nervoso. Sim, é a primeira vez que eu venho à televisão também. É, tá bom. Qual o nome do seu marido? Eu prefiro preservar a imagem dele. Poderia ser? Ó, esposo da Jane, se tiver me assistindo, parabéns, viu? Parabéns, vou voltar a repetir. Muitos homens agridem verbalmente suas mulheres sem nem um tipo, nem um tipo de... Eles não têm direito, nenhum tipo de direito, nenhum. Nem, homem nenhum tem direito de fazer isso. Mas você, nessa situação toda, cara, você está ao lado da sua esposa, você é um guerreiro. Sabe por quê? Você conhece a mulher que você tem, você está sendo sincero com ela. Muito obrigado por permitir que o Tribuna da Massa trouxesse esse caso exclusivo, tá bom? Eu espero que todos entendam agora que no vídeo não teve montagem, porque não sou eu. O que teve montagem foi no WhatsApp. Pessoas, entendam isso, por favor. Ok. Jane, eu vou te pedir para você vir por aqui, mas, por favor, você continua aqui nos estúdios? Dá para ficar mais um pouco? Com certeza. Continua? Porque o programa vai até às 3h50. Se tiver mais informação, eu quero te chamar aqui no estúdio. Sim. Tá bom? Ok? Muito obrigado, viu? Obrigada a você.